Por que o volume de esperma no homem diminui com o tempo? Eu sou o Dr. Daniel, médico urologista e atendo aqui na cidade do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Aqui nas descrições eu vou deixar os meus contatos para que você consiga agendar sua consulta e tenha o seu problema sanado. Eu cheguei ali até os meus 40, 50 anos e percebi que a quantidade de esperma que eu ejaculo tem diminuído. Era uma cor mais concentrada, um branco mais forte e isso se tornou mais transparente. A minha esposa por vezes questiona a questão do desejo, pergunta se eu estou estimulado, o que pode ser isso? E hoje nós vamos falar sobre esse tema e eu vou te esclarecer de uma vez por todas quais são as alterações que acontecem com o homem e o que justifica essa alteração espermática. Mas antes de tudo, é preciso que você saiba que por volta dos 40 e muito, 50 anos, o homem começa a ter um decréscimo da sua produção natural de testosterona, que é um hormônio relacionado diretamente à questão do libido, da produção espermática, do desejo. Então, se esse homem tem essa queda hormonal, é esperado que nessa faixa ocorra também uma queda da produção espermática. E o esperma, ele é produzido nos testículos, mas a sua composição, ela se dá também por um líquido das vesículas seminais e da próstata. E é normal que o homem tenha uma redução desse líquido produzido com o passar do tempo. Alguns fatores como fumo, uso de álcool, medicações como alfabloqueadores, medicações para próstata, diminuem sim a produção de esperma. Drogas como maconha, radiação, são alterações que influenciam diretamente na produção de esperma e na quantidade do líquido seminal. Então, homens que fazem uso dessas substâncias, são expostos a álcool, fumo, medicações, podem sim ter a quantidade de esperma diminuído. Agora, imagina, o homem que chega aos 40, 50 anos, ele não vai ter o mesmo desempenho, o mesmo volume ejaculatório dos 20 anos. O tempo passa para esse homem, ele ganha peso, ele está mais estressado, ele tem o seu desejo diminuído, ele está exposto a mais estresse, ele faz menos atividade física, o status físico dele é pior, ele tem menos saúde em geral, está associado a doenças como hipertensão, diabetes, sedentarismo, obesidade. Então, é normal que esse homem apresente menos saúde do que com 20 anos. Obviamente, não são todos os casos, mas grande parte dos homens tendem a ter menos saúde, e com isso produzem menos testosterona, o que vai se traduzir em um volume ejaculatório menor. Ele tem menos desejo, ou um desejo mais constante, que não varia tanto. Esse desejo vai diminuindo com o passar do tempo, então o volume, a excitação, o alcance daquele volume ejaculatório tende a ser menor. Esse homem está passando por um período de transformação hormonal, e que se traduz em um volume menor de esperma ejaculado. Então, se ele objetiva ter filho nessa idade, é recomendado que ele faça o espermograma, que ele faça o estudo da próstata, para que aí sim nós possamos saber como que está a fertilidade do homem. Se o espermograma está aceitável, se ele consegue fecundar, gerar filhos. Então, esse homem, esse casal, precisa ser estudado para esse fim. É preciso que ele também faça a sua parte, busque mais saúde. Como? Uma boa alimentação, parar de fumar, parar de beber, dormir mais, porque se esse homem passa a dormir mais, ele tem uma produção de testosterona aumentada, que é produzida durante o sono e tem seu pico, seu alcance máximo no início da manhã. Ele precisa dormir pelo menos 8 horas mais por dia. Ele precisa fazer exercícios físicos, para que aumente a quantidade de serotoninas, endorfinas e testosterona. E aí sim, ele vai produzir um volume ejaculatório maior. E não se assuste se você estiver usando medicações para próstata, como a tansulosina, a dutasterida, que são medicações que atuam diretamente na próstata. Essas medicações, elas implicam em uma redução da produção do líquido espermático. Algumas causam ejaculação retrógrada, como a tansulosina, usada para pacientes de hiperplasia prostática, ou pacientes que têm cálculo renal. É normal o homem ejacular e ter ejaculação seca, porque ocorre a ejaculação retrógrada. Esse volume ejaculado, quando o homem está usando essa medicação, ele ejacula, sente o prazer, mas a ejaculação vai para a bexiga. E depois, quando ele urina, a ejaculação sai misturada ali na urina. Ele não vê, não percebe. Essa medicação especial causa isso? Atenção, homens que usam drogas como maconha. A maconha, ela reduz a produção espermática. Podem causar infertilidade no longo prazo. Algumas medicações psiquiátricas também influenciam na questão da ejaculação. Podem retardar o tempo de ejaculação, fazendo com que essa ejaculação demore mais. O homem, ele se cansa e não consegue ejacular, não consegue exteriorizar o sêmen. Então, essas são condições comuns naqueles homens que têm o volume ejaculatório alterado. Tá legal, pessoal? Não se assuste. Se você percebeu que o seu volume tem diminuído, agende a consulta médica, faça avaliação prostática, observe as medicações que você usa e traga pra gente. E aí sim, nós vamos estudar e avaliar o que está acontecendo com que seu volume espermático reduziu. Por que ele reduziu? O que houve? O que aconteceu? Tá legal? E aí sim, você vai saber o que está acontecendo e poder tratar e reparar a tempo. Tá bom? Espero que tenham gostado. Começando agora 2024, vamos trazer muitas novidades, muitos temas, muitos vídeos. E espero que você se inscreva aqui no canal, troque com a gente, peça o seu tema, pra que eu possa atender a todos vocês. Um forte abraço a todos, feliz ano novo, estamos de volta. Até a próxima.